Vamos lá galera, hoje nós vamos fazer um vídeo falando sobre a Kabbalah. E tem muitas pessoas que me perguntam, bem, você não ensina sobre a Kabbalah? Você só vai falar sobre a Kabbalah, dinheiro, todas as coisas? Então hoje eu vou fazer um vídeo, esse vídeo vai ser introdução sobre esse assunto e se vocês vão gostar, eu vou gravar mais vídeos falando de mais coisas que nós podemos tirar da Kabbalah para a nossa vida próspera, para a nossa vida financeira. Então vamos começar com a primeira coisa que você tem que saber. A palavra é Kabbalah e não é Kabbalah como muitas pessoas falam erradamente. Você precisa entender. A Kabbalah, ela é uma palavra em hebraico, Kabbalah vem do verbo receber. Na verdade se a gente usa essa palavra Kabbalah, você pode ver até, por exemplo, em uma recepção de um hotel, você vai ter escrito a palavra Kabbalah, quer dizer onde você recebe as pessoas. Também recibo, recibo, que você recebe na loja, quando você compra algo, também é a mesma palavra Kabbalah, certo? Esse é o verbo que a gente usa, receber. Agora, essa sabedoria da Kabbalah, ela na verdade, ela foi de onde? Ela foi transmitida, Deus, que foi transmitido para Moisés no Monte Sinai. Todo mundo sabe que a gente recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai, mas na verdade a gente recebeu as Bíblias lá. E aí Deus falou para Moisés que ele vai dar para ele duas Bíblias, uma escrita e uma oral, certo? São duas Bíblias. Agora, a escrita que todos vocês conhecem é o Torah, que em hebraico fala em português são Gênesis, Exodo, Levítico, Números e Deuteronomio. Isso, perfeito? Ok. Só que a Bíblia, o lado escrito dela, muitas coisas dele, você precisa saber interpretar. E isso é o grande segredo, porque muitas coisas, muitas das histórias, você pode ler elas em vários níveis. E muitas vezes você entende apenas um nível muito superficial. E aí existiu a Bíblia oral, onde ela explica todas as leis que existem dentro da Torah, certo? Agora, esses que são, esses que explicam exatamente o significado da Torah, que é oral, esse é o Mishnah, Talmud, ok? Shulchan Aruch, que eles explicam as leis e fazem parte de toda essa Torah revelada, ou aquilo que a gente chama, Torah Aniglah. Entendam isso? Então, nós temos a Bíblia escrita e nós temos a parte oral, que explica exatamente a Torah, todas as leis. Só que essa Bíblia oral, toda essa parte oral, ela é dividida para duas partes. O primeiro, como eu falei, é aquilo, é a explicação que ela é revelada, que você consegue enxergar. Só que tem outra parte, que essa é a explicação que é a Torah oculta, onde é a Amistar. Amistar em hebraico quer dizer oculto. E aqui que entra a Kabbalah. Na verdade, a Kabbalah é a Bíblia sagrada, oral, oculta. E tudo que a Kabbalah foi feito para explicar é tudo que a olho não vê. Nós temos as leis, nós temos as atitudes, nós temos as coisas que são reveladas, que nós estamos vendo entre seres humanos, entre os animais, lei da alimentação, kosher, o que pode comer, o que não pode comer. Tudo isso são leis, vamos dizer, leis físicas, que nós podemos enxergar todas as leis. A Kabbalah, ela vai lidar com tudo que a gente não consegue enxergar. Que é a alma, Deus, ok? Anjos, tudo isso, a Kabbalah vai trabalhar nessa parte, ensinando e explicando toda essa parte. Na Kabbalah, por exemplo, Deus chama Ensof. Ensof quer dizer sem fim, sem limite. Quer dizer, não tem início, não tem fim. Então, como explica tudo isso? E aqui que entra a Kabbalah explicando toda essa parte. Agora, nós podemos também falar que a Torá, por exemplo, a Torá, ela é a Bíblia, é o corpo, e a Kabbalah, na verdade, é a alma. Então, são a parte mística, são uma coisa ligada para a outra. Por isso que também tem muitas pessoas, muitos rabinos, que criticam pessoas, pessoas que não são judeus, que ficam estudando, entre aspas, a Kabbalah, mas eles falam, mas como você pode estudar a alma, se você primeiro não entende o corpo, se você não segue as leis da Bíblia, e a Bíblia tem 613 leis, que você precisa seguir, entre aspas, que aquele judeu realmente muito religioso segue, ninguém consegue seguir os 613, mas segue uma boa parte deles. Como você pode estudar, como você pode seguir uma filosofia, uma mística de algo, que se você entende a alma, mas você não segue o corpo. Então, tem um pouquinho de contradiz entre essas duas coisas. Só para vocês saberem, o primeiro livro da Kabbalah, ele foi escrito dois mil anos atrás. Ele foi escrito para Rabi Shimon Bar Yuchai, esse livro chama Zohar, mas, na verdade, quando a gente fala escrito, na verdade, a palavra é um pouquinho, talvez, errada, e, na verdade, ele colocou no papel os ensinamentos do Deus que passou para Moisés desde o Monte Sinai. Ele simplesmente colocou isso em uma forma que as pessoas vão poder passar isso com mais facilidade para uma geração, para outra, entendeu? Agora, se a gente vai falar um pouquinho para o superficial, um pouquinho do estudo da Kabbalah, para as pessoas que estudam, eles podem dividir em quatro níveis. O primeiro, que a gente chama ele é o Pshat, que é o primeiro, vem da palavra simples, é a maneira mais literal de interpretar um texto, entendeu? Essa é a forma que a gente ensina as crianças, os leigos, para eles realmente lerem as histórias da Bíblia e entenderem do jeito que eles estão escritos. O segundo nível é o que chama Remes, segundo camada, um pouquinho mais profunda. Isso é a análise mais profunda do texto, e aqui que a gente analisa muito das histórias e as metáforas que estão na Bíblia. O terceiro nível chama Drash, quer dizer mandar, pedir. E isso ele explica no modo de vida. Ele é uma análise muito mais profunda do texto e comparação com outros textos que têm os mesmos significados e a comparação entre esses dois. Esse nível de estudo, essa camada, ela só é revelada e estudada por pessoas que têm altíssimo conhecimento da Bíblia e da Torá, não é para qualquer um. E o último nível, que já é um nível que chama Sod. Sod quer dizer secreto. Entendeu? Isso é revelado apenas por um grupo extremamente seleto, pessoas que a vida toda são dedicadas realmente para estudar Kabbalah e realmente são o nível mais profundo do estudo da Kabbalah. Entendeu? Agora, nós podemos dizer que parte grande dos segredos da Bíblia, ele é revelado através de códigos, os códigos de letras e número. E cada letra, ela tem um valor dela. Então, quando a gente consegue interpretar entre números e entre letras, não conseguimos revelar muitos segredos que estão dentro do texto. Agora, se a gente vai falar um pouquinho sobre a Kabbalah e o dinheiro. Se a gente fala que a Kabbalah é mais estudo, que não é mais na leis físicas e mais na mistificação das coisas, se a gente vai falar sobre dinheiro, ele tem muito significado dentro da Kabbalah. E vamos falar um pouquinho do dinheiro do outro nível. Não o nível do dia a dia, não o nível de como administrar ele, toda essa parte, mas qual o significado do dinheiro. Vou contar para vocês uma história, um rabino que foi convidado para dar uma palestra, na verdade, uma lição da Torá dentro da sinagoga para todos os fiéis daquela sinagoga. E quando esse rabino chegou para a sinagoga, ele foi para uma das pessoas que eram conhecidas como os mais ricos dentro dessa sinagoga e falou para ele, ou, eu preciso de você uma coisa. Eu falei, lógico, rabino, o que pedir? Então, eu quero que você escreva para mim um cheque de 100 mil reais agora. Eu falei, mas como assim? Não, não, eu quero que você escreva para mim um cheque de 100 mil reais agora. Mas, não fui. Não, não, confie em mim, pode escrever um cheque de 100 mil reais. E o cara, obviamente, confiou no rabino, entendeu? E escreveu o cheque de 100 mil reais e deu para ele. O rabino pegou o cheque e enfiou no bolso e subiu realmente no altar e começou a fazer aquela lição da Torá ensinando de uma maneira espetacular. E quando terminou, o rabino desceu do palco, todo mundo agradecendo, ele foi para essa pessoa, pegou o cheque e agradeceu, falou, muito obrigado. Aí, a pessoa olhou para ele sem entender, mas, 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 o que foi esse negócio? Ele falou, não, você não sabe que que sensação boa é essa de uma aula quando você tem cheque de 100 mil reais no bolso. E, na verdade, o que que ele estava mostrando aqui? Que o dinheiro é muito mais do que apenas o dinheiro físico, é a sensação que ele te dá. E essa sensação de bem e por mal, isso faz uma parte que a cabela tenta explicar o que significa o que que é o dinheiro. Agora, vamos pensar uma coisa. Imagina um mundo, vamos imaginar um mundo teórico onde não há dinheiro, onde todas as coisas no mundo são divididas por igual. todo mundo tem igual, tipo uma comunidade comunista, que essa porcaria nunca deu certo em algum lugar, mas vamos imaginar que esse negócio, na teoria, dá certo. Que aí, todo mundo tem igual, o Estado cuida de tudo, e pronto, você não precisa se preocupar com o dinheiro, não precisa se preocupar. Que vida sem graça seria? E, na verdade, se você pensa, o dinheiro, olha o que que ele te dá. Ele te dá esse desejo para você ter coisas, para você poder fazer coisas. E o dinheiro, eu já ensinei a vocês uma vez, o dinheiro, em hebraico, fala Kesef. Dinheiro em hebraico, a palavra é Kesef. E Kesef vem da palavra desejo. Desejo ardente. Entendeu? E quando você tem dinheiro, você pode, o que? Você pode realizar utilizar os seus desejos. O que o dinheiro permite para você? O dinheiro permite para você não ter somente a existência básica. Ele permite para você escolher como você deseja de utilizar ele. E o conceito do dinheiro, ele é extremamente positivo na Bíblia. O dinheiro, se é uma coisa muito boa, o que é a única coisa que você tem que tomar cuidado é que você controle o seu desejo e não o desejo controlando você. Porque muitas vezes quando nós aumentamos nosso poder, poder de compra, quando nós ganhamos muito dinheiro, nós podemos fazer coisas boas ou ruins. Então, nosso desejo, agora não, agora não, agora eu posso fazer isso, agora que eu tenho dinheiro, posso fazer aquilo, eu posso, e muitas vezes, esse desejo já sai do controle. Aí o dinheiro já não fica positivo. Por isso que você vê pessoas, por exemplo, quando começam a ganhar, que fica muito sem sentido na vida, começam a ganhar muito dinheiro, começam a perder as coisas, começam a usar drogas, tudo isso. Por quê? Porque eles não controlam mais o desejo deles. Então, o dinheiro, ele é extremamente positivo e ele te permite crescer cada vez mais, porque ele permite para você ter poder de escolhas cada vez mais. Quer dizer que se você é uma pessoa boa, você pode escolher, por exemplo, ajudar muito mais pessoas, muito mais caridade, influenciar muito mais pessoas, mas desde que você controle o desejo e não o desejo controle você. E são quatro perguntas que na verdade você precisa fazer. Primeira coisa, por que eu não consigo controlar meu desejo de comprar, de consumir? Isso é um dos controles que você precisa ter em cima desse desejo, em cima desse dinheiro. Primeira coisa, por que eu não consigo me controlar? Segundo, por que eu não consigo aproveitar o dinheiro que tenho? Isso também, aquilo que é o famoso mesquinho, isso também é uma pessoa que não controla o desejo, porque o dinheiro, vocês acham que uma pessoa que não gasta nada, ele controla o dinheiro, mas não. Na verdade, o dinheiro controla ele, porque o dinheiro botou medo nele, o medo de escassez, o medo de faltar manhã, então ele não gasta nada, ele fica paralisado, então também não é um lado positivo. O terceiro pergunta é como eu posso fazer uma sociedade mais justa, como eu posso utilizar meu dinheiro, como eu posso utilizar meus recursos para ajudar, para ter um mundo melhor? E, obviamente, a última pergunta, como eu consigo crescer mais, como eu consigo se tornar mais rico ainda? Perguntas para a gente fazer. O dinheiro, na verdade, ele não dá poder de escolher como nós vamos ter nossos desejos. agora a pergunta é que você controla o dinheiro ou o dinheiro controla você? Você controla o seu desejo ou o desejo controla você? Você faz as coisas conscientes porque você quis ou porque, às vezes, você perde controle? E isso é o grande lance do dinheiro. Quanto mais você cresce, financeiramente, mais alto controle você precisa. você vê muitas vezes histórias de pessoas empresárias que começaram a ganhar muito dinheiro e aí, antes de tirar dinheiro, ele estava mais vida familiar e tudo isso mais tranquilo e quando começou a ter dinheiro, começou a ter desejos, começou a gastar dinheiro com coisas, com carros, com mulheres, tudo isso é parte. Por quê? Porque fazer coisas que não eram os mesmos princípios que ele tinha antes. Então, o sucesso, o quanto mais dinheiro você pretende, você precisa ter mais alto controle. quanto mais alto controle você tem, mais você pode ter dinheiro e mais você vai poder controlar seus desejos e não o contrário. Um exemplo clássico que entrevistaram o Warren Buffett, um dos homens mais ricos do mundo, e ele falou em uma entrevista que ele nunca mudou de nada porque ele ganhava mais dinheiro, cada vez mais dinheiro. Ele vivendo na mesma casa, mais de 40 anos, como a mesma mulher, os mesmos hábitos, os mesmos amigos. E ele criou, esse desejo dele era o quê? Criar institutos de caridade para poder ajudar cada vez mais pessoas. Na Bíblia, se tornar rico quer dizer, como eu falei, aumenta o seu poder de escolha e aumenta o seu poder de influência. E no judaísmo acredita que a riqueza é uma coisa muito positiva, porque ele permite para você ter o livro arbítrio, de viver do jeito que você quiser, do jeito que você deseja. E na Kabbalah, se você controla o dinheiro, se você entende que ele é uma ferramenta apenas para realizar os seus desejos e fazer o bem do mundo, Deus vai te abençoar a ter cada vez mais dinheiro. Então, nunca fica preocupado em ter mais dinheiro, em desejar ter mais dinheiro, mais sucesso. Se você controla esse desejo, se você destina esse sucesso, esse crescimento, para você ter o poder de escolha para fazer mais bem para o mundo, para a sua volta, pode ter certeza que esse dinheiro é extremamente bem-vindo e extremamente abençoado para você. E é isso que eu desejo para cada um de vocês. Se vocês gostaram desse estudo, um pouquinho que a gente conversou da Kabbalah, se quiser que eu faça mais vídeos, escreve aqui embaixo o que vocês acharam, se vocês querem outros vídeos da Kabbalah, outros assuntos que a Kabbalah pode nos ensinar, escreve que eu vou gravar no futuro mais vídeos nesse. Por enquanto, curte, compartilha com outras pessoas, veja aqui embaixo, eu vou colocar outros vídeos para você poder continuar os estudos e até o próximo.